Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem-vindo a mais uma videoaula. Estou dando sequência a aulas práticas e interativas sobre esteganografia e criptografia em sequência das videoaulas teóricas. Antes de começar essa videoaula, eu vou estar mostrando para vocês um pouco do site www.informaticom.com.br do professor Nehry, onde vocês podem encontrar muitas videoaulas sobre linguagem de programação, algoritmos, lógica, Android, Delphi, Python, criação de sites, sistema de nota fiscal, ou seja, muita coisa bacana, são mais de 7 mil videoaulas. E aqui do lado vocês encontram as fotos das palestras do professor, que foram realizadas no Brasil e até mesmo no exterior. Um pouco da história do professor, a soma de pagamento para vocês estarem adquirindo as videoaulas, a lista dos preços, os depoimentos dos alunos que compram as videoaulas, muita coisa bacana. Então, pessoal, vocês podem ter certeza que isso tudo vai somar cada vez mais ao conhecimento de vocês. Dando sequência, então, à videoaula sobre esteganografia, tem um programa muito bom, chamado Quick Stiggle, que vocês podem estar baixando para poder fazer essa videoaula, tá? O site está aqui em cima, www.quickcrypto.com barra free, traço esteganografia, traço software.html O software, vocês vêm aqui para adquirir ele no download, não é gratuito, ele é pago, mas vocês podem estar usando ele por 15 dias, após isso aí, vocês vão ter que comprar o programa, tá ok? Eu já baixei o programa, está comigo aqui, nessa pasta aqui, chamada Quick Stiggle, tá? Antes de começar, eu vou somente relembrar a vocês que a esteganografia, ele é usado para esconder informações, textos e um monte de coisas que vocês queiram dentro de uma imagem ou de um arquivo de áudio, de vídeo. E também é utilizado pelos craques para distribuição de vírus. Também é possível vocês estarem verificando nas notas de 100 reais, um monte de coisas de esteganografia de maca d'água, linhas multidirecionais, impressões, informações, tudo para poder dificultar que o FAUDA2 possa estar burlando o dinheiro público. E até mesmo os documentos, que tem uma série de identificações, que vocês possam estar verificando aqui, a imagem não sei se está muito boa, mas tem hologramas, fundos geométricos, fios de microtestos, fundos, antiscâner, ou seja, é uma espécie de criptografia que vocês estão protegendo o documento contra possíveis fraudes, ok? Então vamos lá. Vamos abrir o programa então. Está aqui. Quick Stable. É um programa simples, tá? Onde vocês estão vendo aqui, vocês colocam a imagem aqui, abrir imagem, salvar depois a imagem que eu vou mostrar, o texto, salvar o texto, fazer uma piqueira do programa, e editar o texto. Então, eu vou abrir um texto aqui, que eu mesmo utilizei na aula passada, tá? Ou eu posso copiar aqui, eu vou copiar aqui, é mais fácil. Então eu vou copiar aqui, dar Ctrl C, copiar, e colar aqui. Vocês também podem estar baixando o texto aqui, para abrir o texto, tá ok? E vou esconder em uma imagem. A imagem, eu vou colocar aqui, que está no desktop. Vou pegar essa imagem aqui, de uma árvore com neve. Tá? Então eu quero esconder esse texto, nessa imagem. Então como é que eu devo proceder? aqui, aqui, a área de texto, esconde esse texto na imagem. Eu clico nisso aqui, e a imagem foi escondida. Certo? Agora, eu vou salvar a imagem. Então eu salvo a imagem, eu vou colocar aqui na área de trabalho, o mesmo nome, só que a terminação, BMP. Pronto. Eu fecho aqui. Colocando ele aqui na pasta, para vocês terem uma noção. A mesma imagem, ela vai estar aumentada, porque vai estar com o texto. Então, a imagem antiga, JPG, tem 55K, essa aqui, tem 1407K. Então, praticamente, triplicou, quadruplicou, o tamanho dela. Mas, como vocês podem ver, ela continua sendo uma imagem. Então, não vai alterar, absolutamente, nada. Fechando aqui, abrindo de novo, o programa, eu vou abrir a imagem, que, está com o BMP. Vou vir aqui, no, na, na, na pasta. Está aqui, aves com neve, BMP. Abrir. E o texto, já está aqui. Estão vendo? O texto, já está aqui. Ou seja, esse texto, está incluído, aqui. Não é um, um bom programa, para vocês poderem estar, é, escondendo imagens, com a, com texto, porque não tem senha. Nesse caso, é muito fácil, uma pessoa, adquirir o programa, pegar a sua imagem, e ler o seu texto. Então, o que seria interessante, vocês estarem, criptografando o texto, colocando o texto, criptografado, e a pessoa, em posse, desse programa, decriptografaria, o texto antes, e colocaria, depois aqui. Certo, pessoal? É, somente, para vocês terem uma noção, que é possível, colocar um texto, dentro de uma imagem. Está legal? Vocês podem, estar testando, verificando, como é que vocês poderiam fazer isso. Eu vou estar explicando, mais alguns temas, sobre criptografia, nas próximas aulas, e vocês podem, estar juntando, o conhecimento, das próximas aulas, com esse, e fazer, um texto, criptografado, para poder, estar colocando, em alguma imagem. Ok, pessoal? Por essa aula é só, um grande abraço, e até a próxima. Tchau.